Olá, estou gravando esse vídeo para postar a tarefa de vocês. Eu estou gravando vários vídeos, então para cada um eu vou mandar um link diferente para que vocês saibam o que vai rolar de tarefa. Vamos lá? E está aqui nossa tarefona que eu quero que vocês peguem e mandem para mim. Aqui, olha. Todas essas respostas para mim, eu quero que elas sejam enviadas via e-mail, com o seu nome, seu número de matrícula, e que você responda bonitinho, legalzinho, cada uma delas, tá bom? Eu tenho um programa que se chama Farejador, e ele é muito bom para destacar se houve alguma cópia da internet. E como nós estamos sendo pedidos para que a gente batalhe muito contra esse tipo de transgressão, digamos assim, contra o professor que está dando aula, que está batalhando tudo, para que não haja essas transgressões e a gente continue numa boa relação, eu vou passar pelo Farejador, tá bom? Então, bom trabalho para vocês, que vocês tenham uma ótima quinzena, daqui 15 dias eu volto a falar com vocês, e aí a gente já vai começar a falar sobre como vai ser nossa avaliação do terceiro trimestre. Tá bom? Grande abraço. Tchau.